Que legal! Você pode jogar com os personagens originais. Deixa eu saber como é que fica. Eu queria ver o começo do jogo. Precisa só ver o começo do jogo, rapidinho. Gente, lembrando que o original é de 1992, tá? A skin clássica deles, né? É a skin clássica. O bigode. O bigode. Eu acho muito legal quando eles fazem esses extras, assim, que você pode colocar a skin clássica. A skin de 1992, no jogo de 2024. Eu quero ver ele correndo, eu quero ver a movimentação dele. É, eu escolhi a Emily, só pra gente ver a movimentação. O Edward falou que dá pra deixar o cenário com 8 ou 16 bits também. Sério? Exatamente. O que vamos fazer quando encontramos a Jeremy? Será que tem que zerar no mais difícil? Eu não sei. Vamos encontrar ele primeiro. Aí, ó. Aí, ó. Ó, o Carnaby. David Harbour tá diferente, né? É. Ou a Emily Hartwood. A Jodie Comer tá diferente, né, gente? Nossa. Quadrilzuda, né? Ué. Ai, que acontecine. Ah, só ela fica no... Só ela fica no... Só ela fica no... 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 Ai, meu Deus. Ó. O batonzão da gata. Ó. Assim é normal. E... Ó. Ó. Ai, gente. Tá tão mais gata assim, né? Ó. O batonzão da gata. Ó. Ó. Ó.